O que é o contexto africano? Acho que nesse momento, ao invés de falarmos de um mundo aberto, vamos falar de um contexto específico, que é o contexto africano. Falo de uma qualidade africana que só. Acho que é uma das coisas que o Ocidente precisa também de aprender é, digamos assim, a não uniformização da racionalidade. Ou seja, compreender que, para além da razão ocidental, existem outras. Para além da racionalidade ocidental, existem outras racionalidades. E cada contexto sociocultural tem as suas racionalidades. E mais do que tentar trazer, digamos assim, a razoabilidade ou a racionalidade das práticas que ocorrem a partir de um modelo único, é tentar penetrar essa realidade, é tentar aprofundar essa realidade, no sentido de perceber as razões, se calhar até físicas e metafísicas que sustentam isso, que sustentam essas tais práticas, que sustentam, digamos, essas referências culturais. E, em função disso, tentar avaliar a sua racionalidade interna, a partir da capacidade que isso tem de humanizar efetivamente a pessoa. E isso, dito de outro modo, traria um desafio de respeito pelas diferenças. Porque, senão, nós, a tendência que foi até dos antigos e continua a ser até hoje, com Hegel, companhia, se calhar muito antes dele também, era uma questão de uma visão unidimensional, uma racionalidade unidimensional, até que impede e impedia a possibilidade do diálogo e de reconhecimento. Acho que o ponto de partida, e esse seria um grande desafio para a Europa, seria um grande desafio para o Ocidente, perceber os outros na sua singularidade, na sua diferença, e tentar dialogar a partir daquilo que podem ser elementos convergentes e divergentes. Portanto, mais do que impor uma racionalidade, mais do que pensar que a nossa racionalidade é a melhor, porque isso impede até a possibilidade do diálogo, e até também peca contra, digamos, o princípio de reconhecimento do outro, que pode servir de ponto de partida para um diálogo possível. Então, é entrar nessa espécie de supressão ou até suspensão de preconceitos, para dialogar com a realidade nua e croatal como ela é, sem, no entanto, levar elementos de cá para impor numa leitura superior aquilo que é o outro contexto. Então, entrar no contexto, viver o contexto na sua naturalidade e, em função disso, propor um diálogo possível de intercompreensão. E aí